Nero aqui galera, bem-vindo a mais um vídeo e hoje estamos aqui no centro da Filadélfia Eu já gravei um vídeo aqui, acho que dois anos atrás né, faz muito tempo já e hoje eu vou mostrar um pouquinho em alta resolução pra vocês né, porque eu gravei com o celular da outra vez Mas antes se você não é inscrito, tá esperando o que meu? Se inscreva no canal agora, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos Já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Ali tem uma, parece ser uma árvore de metal mano É metal mano, é uma árvore de metal, qual o sentido disso? Olha como é que aquela estátua lá é grande Porque tem uma mulher em pé lá, eu lembrei que pode ser uma espanha e a espanha é desse tamanho aqui né Eu fui no mercado daqui, o Seabra, aí tava passando a criança por mim quando eu fui ver, a mulher já veio até uns 40 anos velho Só que ela é espanha, os espanha são muito baixinhos Estamos aqui na famosa escadaria do Rock Balboa Balboa Rock E ali tem a estátua dele ali ó Tem várias esculturas aqui ó, Rock, Lutador Leão, Joanna Dark, Abraham Lincoln, Scott Pilgrim A gente tá falando assim que quando vocês vierem aqui talvez possa ter alguém cobrando pra tirar foto Tipo assim, o cara fica aqui o tempo todo só pra... Tipo assim, você pede pra ele tirar foto, ele tira e depois você cobra, tá ligado? Está ali ó, Rock Balboa Cara, tudo isso não Aí o cara tá na fila Aí o cara tá na fila Aí o cara tá na fila aqui e pede pra pessoa vai lá, vai lá, tipo em português, tá ligado? Aí do ladinho da estátua que fica ali, já tem um museu aqui de arte da Filadélfia Que é onde tem a escadaria, que é onde tem a escadaria, a famosa Tem que acabar antes de eu subir Rock Balboa Tem fôlego hein Rock, eu sei que você assistiu o vídeo de Neru, tamo junto O cara morreu velho O cara morreu velho Rariu, mano Todo mundo olhando Essa aqui é a famosa praça lá do Rock Balboa, né? Que ele sobe correndo ali, né? Vou mostrar pra vocês Aqui se eu não me engano tem os pezinhos dele, aqui, cadê, mano? Ah, é ali Eu tava procurando os pezinhos Que pezinho? Aí, eu dou, antes você tá em cima Eu tô sentado aqui Ah, seu nome é Rock? Sim Como é você, mano? Tá na, na, na Allstarzinha aí, de Allstarzinha a marca aí Tem os pezinhos do Rock e do Salish e do Neru Só os do meu pé Ih, é a mesma sala É, ou não é? É, vai Ô meu Deus, você é o Rock Eu sou o Rock, tá? Prazer em correr na panela Prazer, galera Vamos lá, lifeguard, você ganhou Desculpa Não, por favor Desculpa, mano Aqui não tem muita coisa pra fazer além de tirar foto, né? Porque é um lugar histórico, né? Então você vem aqui pra tirar foto, né? Ó, inclusive tem mais umas estátuas ali na frente Viu? E mais estátuas na direita E mais estátuas ali E mais estátuas ali E mais estátuas na esquerda E mais estátuas ali Mais estátuas ali E mais estátuas ali E depois Pode ir pra tirar foto Uh, eu sei que faz goalie Esse é um mural velho, muito louco. Não dava pra vir na Filadélfia e não ver esse mural do Will Smith aqui que acabaram de fazer, faz pouco tempo aqui, é tipo uma escola. E a nossa cara não tá indo embora lá. Partiu. Paramos pra comer agora, vamos comer ali no Rubi Buffet. Indico aqui pra vocês, vou mostrar o preço. Tem de tudo ali pra comer, tem frutos do mar, grill. Parece aquele restaurante que tem lá em Newark que é... Aqui tem um monte de coisa pra comer. Legal que tem um palavrãozão ali ó. Seafood. Que merda. Esse restaurante é tipo com uma vontade, sabe? Oi. Oi. Porque lá não tem, tá? Olha só. Tá. Sim senhora. Você quer tirar que chiquem. Olha só o outro restaurante que a gente comeu. Tem milho. Olha tem uma... Ostra aqui né. Só comida exótica. Não sei qual. Agora vou pegar meu prato e eu comer né, porque tô com fome. Aqui tem bem mais variedade de sushi mano. Fú japonês. Prato do Neru. Fú brasileiro, pato dos sais. O que que você pegou aí? Tem porco. Pesteca de porco. Pesteca de porco. É Brasil. Ai pinga aqui. É, nossa. Acabamos de comer aqui. Esqueci de falar o preço do bagulho e deu... Não paguei nada porque o Neru é de graça. Doze Doll você come de a vontade. De a vontade. É boa né. Você entendeu a minha piada? Que eu falei que eu não paguei nada porque você é de graça. Ah tá. Porque você falou, quanto eu paguei para comer? Aí eu falei, eu não paguei porque eu comi você. Ah, entendi. A água, a água tá verde né. Sai aquele jato, o primeiro jato que sai manchas brancas. Eu to agindo deles aí, eu olho assim e faço... Ponte. Não, não é a água. É... Água né? Não, não é a água. Ah. Ele tem luzinha. A água. Aí eu vou lá e me altera de cabeça do meu jeito. Aí eu... Putz. São os turistando agora no centro da Filadélfia aqui. Mentira, a gente tá dentro da estação. Do lado de fora. Agora estamos saindo da estação e indo para o centro da Filadélfia. E ali parece que tem um mercado. E ali tem a igreja do Corcundas da Filadélfia. Mentira que é na França. Esse prédio aqui é muito bonito. Olha que prédio bonito. Nossa, aí é a cabeçona do maluco. Hã? Tem a cabeçona do maluco lá. Tá vendo? Ah, ali né? Acho que é o Benjamin Franklin. Ou é o Coringa. Ou é sei lá. Eu acho que é o Coringa. Ou é o tal de John... Nansen. Matheus. Matheus é mais difícil, né? Rafael. Aquele estado ali... É que o Shazam derrubou no filme, tá ligado? Não sei como eles colocaram de volta lá. Mas o Wagyu tá restaurado perfeito, velho. 2 pares de vermelhas. 79 dólares. Oh meu Deus, é tão caro. Mas... Eu conheço... Um lugar... Do lado do Centro do World Trade Center. All glasses... Is 20 dólares. 20 dólares. 20 dólares. Não garantia. Morte típico. Não fogar com ele, velho, velho. Tem águia de caralho. Esse prédio é muito bonito, gente. Não cansa as fotos. Esse prédio é muito Nehru, Nehru. É muito lindo. Vamos levar ele pra casa, gente. Tem um aviãozão aqui, rebentado no centro aqui, ó. Muito bom pra tirar foto. Estamos aqui no centro de Santo André. Que ali é o Oliveira Lima, calçadão. Igualzinho. Igualzinho do Brasil, velho. É, gente. Do Brasil. Ó, espera o ônibus aí só pra vencer do Brasil. Pera aí. Olha lá, Brasil. Olha o ônibus aí, mano. Calma aí, gente. Já volto. Olha que bonito ali. Olha o 3Dzão. Olha o 3Dzão lá do maluco lá em pé. Five Below. Nossa. A sombra dele. A sombra dele. O cara não cala a boca. A sombra do cara, é. O cara não cala a boca. Não, olha o fone... É, o cara ficou falando sem parar. Tipo, tu tá falando. Olha a sombra do cara. Ele é maneiro. Olha o muro. Bonito pra caramba a cor. Muito legal. Olha lá a sombra do cara. A mão do cara. Olha o... Olha o fone, o fone. Estamos aqui, não sei o que que é isso, mas é... É um leão. Aparentemente você gira e ele te fala a sua fortuna. Quando você vai ganhar dinheiro. Vai lá, roda, roda. Rodando. Essa foi a força de desobradar. Trouxe é duro, porra. O bagulho não deu nem. 27. É pronto. Vai, salinhos. Rodando. Perfeição. 47. Não. Qual que deu? É 47. 47. Vamos ver o da Thay primeiro. 23. Foi 27. 27. Perfeição. Não. Não, não estou rindo mesmo. Vai com essa aqui e vai com a verdade. Porque olha que deu no meu. A refeição. Vem cá ver o que deu no meu. É, depois eu traduzi. Ou não. Umba, 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 ui. Umba, umba, ui. Umba, umba, ui. Umba, umba, ui. Tum. Olha o que deu no meu. O artista. Sabe por quê? Se você deseja se tornar um tatuador, tem um curso de tatuagem pra você. Curso de tatu.com.br. Curso de tatu.com.br. Link na descrição. Por que tá cortando o tasto dele? Tipo, agora tá sonudo. O artista. É, despendura aí você usa o corpo do seu peso pra poder fazer um pêndulo. 54. 54. O sapato. Show de bola, hein? Tamo feliz, vambora. Tchau, tchau.